10 Cuidado, tá pesado, hein? Ui! Tá pesado aí? Tá pesado, né? Peraí que eu vou te ajudar melhor, peraí. Ui! Tudo bem? Tudo, tudo. Peraí, tá pesado, hein? Obrigada. Peraí, peraí. Ai, o espelho vai cair. O que foi? Mostrando o quê? O quê? Tava mostrando a calcinha. A minha calcinha? Peraí que é pesado, tá? Tá tranquilo? Tá, não tem prazer. Tá tranquilo aí? Peraí. É um pouquinho pesado, né? Esse espelho é bonito, né? Ah, é lindo. Sim. Coisa de primeira. Deu aí? Deu. Tá pesado? Não, tá leve. Tá leve? Eu vou colocar o chão. Eu vou colocar o chão. Se não vai cair, fica... Tudo. Ui! Você viu? Não, não. Fala pra você. Você deu uma baixada que... Nossa. Eu dei o quê? Você deu uma baixada que... Não foi... Não foi impossível. Não dá uma olhada. Olha, né? Mas aí você viu? Ah, perfeito Mas você viu tudo então? Não, não, só o básico Peraí que pesado, hein? Quer descansar um pouquinho? O que foi? Descansar? Não, eu tenho que levar até ali Então vamos Peraí 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 Não, não, não Tá bom, é que também é isso aí Eu posso pedir pra ele segurar aqui? Pode, claro Vocês são fraquinhos, hein? Não, é porque Precisa de dois pra carregar? Porque tá meio pesado Quê? Dá certo Dá certo A gente pode dar mais um pouquinho? Oi? A gente pode dar mais uma paradinha? Pode Pertinho Mas cuidado Com o quê? Aqui Solta um pouquinho aí Mas vem cá O que vocês estão olhando? Ah, nada É porque tá Que é ruim mesmo pra carregar o... Vocês não estavam olhando nada? Então, ó Dá uma olhadinha ali, ó Tem uma câmera Do SBT Vem cá Dá um tchauzinho Vem cá, vem cá Mas vocês viram, né? Tchau Música Música Tchau, tchau.